Oi para você que não me conhece eu sou Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no México em Cancun bom dia bom dia também descrestado tigreza deliciosa sabe onde vamos hoje amor sim amor é um presente não só isto mas tirei vamos levar você não não se nota mas a gente também vai ver aquela pirâmide gigante que desde quando a gente chegou você tá perguntando dela sério lá ó nosso transporte galera olha isso a gente conseguiu uma vão transporte para levar gente aqui e daqui a pouquinho amor eu vou levar você para conhecer e galera hoje meio que vai ser uma surpresa porque a Tamiris o dia que a gente chegou falou que queria ir para esse lugar e tipo assim a gente não ia né amor o que que amor vai comprar um monte de brinquedo para você então assim é uma parada que a Tamiris queria é um presente que eu tô dando para tipo assim é legal tipo assim é se você tivesse tivesse falado que você não ia que você não queria não iria mas como eu também gosto desse dessa cultura maia como eu também curto e como os moleque também gostam então a gente se reuniu se encontrou e mano vai todo mundo para a gente vestal de Sinote aí e essa pirâmide maia que existe mas antes né amor a gente precisa tomar um cafézinho eu acho que a gente é o último a gente tá super atrasado ó meu Deus vamos correr vamos tomar café que a gente tem que bom galera chegamos nesse lugar incrível veio toda minha família Hunter família completa e aqui temos um primeiro animal da estimação na tigresa tá ansiosa amor para ver a pirâmide a verdade mesmo muito 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 então tá bom quero ver se você quer ver mesmo eu não sei o nome desse negócio parece que tisalan tisalan e diz o Renato que é uma das sete maravilhas do mundo é isso Renato Garcia certeza uma das sete maravilhas do mundo moderno moderno é até tem outros maravilhas do mundo né então vamos subir acompanha um pouco dessa uma também é bom galera conseguiu entrar infelizmente drone não pode aqui a Renan teve que deixar os drones eu não sabia fiz um escândalo ele aporte muitas coisas eu vou levar uma lembrancinha dessa aqui mano maia para minha casa olha olha a cultura desse negócio amor olha o cara olha o batuquinho aqui ó olha 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 a cultura maia como que é o xadrez maia caraca ver quanta coisa legal mano muitas coisas legais olha só coisa maior só coisa maia ou seja dizem diz a lenda ali que o bagulho é gigante mano fala galera essa pirâmide aqui que a gente vai ver lá umas 4 milhões de vezes maiores bom amor a gente tá chegando olha isso aqui mano do céu olha o Léo caraca velho olha isso mano olha isso filha até desceu do colo filha meu Deus nossa mano do céu galera de verdade mano olha isso velho mano do céu que lindo velho nossa não é igualzinho o bagulho do filme nossa que top velho imagina um Deus morava aí que subiu isso aí você é louco mano olha agora então como que faz aí para ver esse monte de pedra é para quem não entende é só um monte de pedra mas é Deus me livre você tá doido é muito legal demais aqui é tanto poder entrar naquela portinha aí você é meu sonho dá até vontade de subir correndo será que eu sou preso se eu fizer isso vem filha vamos ali que ela tá explicando nossa amor tem que fazer uma foto aqui não tem mais a serpente não tem e a serpente de outro lado tá ficando por embaixo desse lado da estrada isso aqui galera é um templo essa fotografia foi no ano de 1832 foi encontrado por o senhor Frederic Catterwood e John Lloyd Stephens eles foram os dois primeiros viajeros que ligaram aqui eu conheço um é uma história desse livro especial de John Lloyd Stephens onde ele fala tanto de como foi sua experiência de passar muita selva para ligar aqui mas essa serpente pepenuda aí ela é o que é um Deus é uma conexão de Cosmo com Madre Terra mas ele é o Deus mas ele é um Deus protetor de toda a cidade ele é para proteger isso aqui protege toda a gente de muitas energias negativas por exemplo se alguém se alguém ou uma pessoa está muito enferma quando eles ligam aqui aí muita purificação e muita vai estar lá da sua gripe verdade vamos ver meditação meditação eles 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 fazeram muita meditação na parte superior desse templo e deixa eu perguntar se eu subir correndo ali ó eu sou preso eu 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 nasci aqui eu cresci aqui você já subiu ali é subiu eu subi muitas vezes subiram muitas vezes igualmente ela já subiu um monte de vez mano já subiu lá em cima ela mora aqui eu quero muitas vezes está muito hermoso mas adentro está ficando outro templo aqui dentro é oco oco este momento foi no ano 1900 1900 quando a gente muito muito 1900 energia xerox com cor ainda né eles ligaram desde Alemanha Alemanha Francia Inglaterra e Estados Unidos caramba eu achei de mato mano caraca eu sou muito legal hein tá gostando amor a história acho que a história é mais legal do que você vai ver né que você entender vamos dando uma rodeadinha tá lá e ver ali ó os cara aplaudindo ali ó é muito louco mano eu vou rodear a pirâmide para vocês verem bom galera agora a gente vai para uma parte aqui que é onde o sol bate forma tipo de uma cobra que é a cobra do capiroto tá ligado que é a cobra do deus mesmo do bagulho louco ai eu queria só meu pôr meu pé aqui só um pouquinho dentro eu vou só invadir um pouquinho ó um pouquinho invadi deixa eu ver porque que não pode subir isso aqui jojo personal lateralizada somente ai amor para não falar que eu não fiz nada aí eu pisei para dentro da linha um pouco pisei vem amor vamos rodear vamos rodear essa pirâmide louca vamos vamos rodeando aqui ó e vamos ver se de um lado as pedra mudam tá vendo galera as pedra muda olha lá o tempo ó ai que legal mano nossa é aquela ali que a cabeça da cobra vamos rodear então vamos ver a cabeça da cobra quem aí gosta de cabeça de cobra vem amor corre nossa galera muito bom isso aqui muito louco aqui galera a famosa cabeça de cobra olha isso que legal mano que legal que é isso aqui velho você tá louco a cabeça da cobra amor tem uma portinha ali não pode entrar só um pouquinho ah ninguém vai ver vai lá que vai ser preso em essa cancha de pedra um arqueólogos eles eles encontraram umas discos onde os astrônomos antigos eles eles deixaram aí encerraram a informação de quantos graus da rotação e de translação tem planeta terra olha por isso que descobriram nossa sério que bacana hein e todos os discos estão agora no museu de méxico de méxico tá vendo galera a história é muito louca mas assim a gente tá passando só um pouquinho para vocês é mais pelo rolê mais pelo vídeo mas pela sensação prazer de poder estar aqui porque se a gente não viesse agora amor quando que ia voltar nunca mais tá ligado a gente que duas horas e meia de carro para gente poder tá aqui se eu não viesse agora eu juro que eu nunca mais já vim então vamos aproveitar e vamos conhecer um pouquinho mais dessa cultura mais bom galera você vai chegando o povo já tá tudo deixa eu ver rir tá pega duvida duvido que também vai entrar aqui e acabou de chegar aqui ó lá tem os caras lá mano do bagulho é isso não bagulho é pulado aqui de cima quero ver quem vai ser o coraxoso olha lá filha vamos pela escada a caminho tá lotado olha o tom de gente se pular dá melhor hein vamos lá vamos lá bom gente chegamos aqui tomamos um banho e a gente meio que eu gravei um pedacinho do cenote cenote mas galera deu um B ó a gente entrou a Tamir tirando a roupa aqui tá até com a pulseira ainda né amor aqui a pulseira apagamos tá pagamos porém quando a gente entrou mesmo galera juro que uma fila que né amor se a gente fosse ficar lá a gente ia conseguir talvez umas cinco e pouco aí como é duas horas e pouco para voltar a gente ia chegar aqui tipo nove horas da noite né aí não compensava tá ligado então a gente veio embora acabamos nem pulando lá dentro tá ligado seria muito legal mas tinha muita 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 gente mesmo então a gente não entrou a pérola também não viu não entrou na piscina mas que que você achou amor da pirâmide é cansativo mas vale muito a pena saber do passado ali né é muito bom foi muito legal cadê o que você comprou eu briguei com ela por causa dessa pedrinha aqui a ave-maria mano cadê a pedra nossa mano você ah ah deixou verdade tá tendo um casamento aqui ó e oi 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 e ai ai e se eu chamo de casamento olha esta que lindo ah as burgueses chegou e ah 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 olha recepção que eu preparei pra eles galera olha a recepção. Por Renato, por Leopoldo, pra todo mundo que vem. Renato, Eurindani, Tati, todo mundo. Pra vocês. Minha recepção, minhas boas-vindas pra eles. Uhul! Que louco, mano. Olha, velho. Nossa, comecei esse vlog do A Hora Certa. Mano, comecei eu acho que no casamento. Mano, quem casa em Cancun? Qual que é a chance de eu trazer você pra casar em Cancun? Já casei, graças a Deus. Foi em Cambé? Foi em Londrina, graças a Deus? Nossa, que massa, mano. Tá tendo um baita de um casamento ali, ó. Mano, um belíssimo de um casamento ali, fechou? Então é isso, galera. Não deu tempo da gente conhecer, mas vou mostrar aqui. A gente comprou algumas lembrancinhas. Deixa eu pegar aqui. Ó, tá aqui. Isso aqui eu comprei pra mim em Patamires, tá? Que é pra gente deixar na nossa casa. Que é um meio da gente lembrar que a gente foi lá, né, amor? Que a gente visitou uma das sete maravilhas. Cuidado, meu amor, por favor, 300 pesos por isso. Não, mas é legal deixar na nossa estante, tipo, é um... Ah, sim, com certeza. Aí a Thamires de uma pedra de lua. Não é de lua, pessoal. Deixa eu pegar essa porca... Não tá aí, não. E o que é isso aqui? É a pirâmide, só pra gente negar assim. Ah, aqui. Ah, verdade. Aqui, ó. A gente comprou duas pirâmides, uma pra Arthur e uma pra Glenn. Ó, você colocou o gás, viu, que isso vai negar a pedra. Esse é o colar da pérola. Deixa eu ver. O colarzinho da pérola que a gente comprou. Isso aqui, gente, é muito bonito. Isso aqui, ó. Eu vou tentar mostrar. Não é de lua, é de sol. Não, mas vamos ver se funciona na lua. Dizeram que vai usar isso aqui no colar. Eu briguei com ela, falando que ela gastou 100 pesos com essa aqui. E ela não vai usar isso aqui pra porcaria nenhuma. Cadê a lua? Lua? Cadê a lua? Ah, galera, não tem lua aqui, mas só pra vocês entenderem. Deixa eu ver. É, não vai dar pra vocês... Tipo, se eu colocar aqui, ó. Não, eu sei. Vamos supor que essa lâmpada aqui é o sol. Ah, é. Aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é o sol, ó. É isso aqui que acontece. Tá vendo, ó? Você conseguiria ver o sol tranquilamente com essa pedra. Tipo, é usado pelos maias pra fazer um monte de coisa e não sei o que, coisa e tal. Ah, vamos supor. Ah, amor, não é bonita pra colar. É bonita. Então tá. É muito interessante. Então tá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido, tá? É meio que foi um presente. E aí, vocês gostaram do meu colar? Ah, esse colar é o mais bonito de todos. Você gostou, Di, também? Eu dou a minha filha. Filhas, tem noção que você tem quatro, Ninho, e você já conheceu uma das sete maravilhas do mundo? Não tem não. Ah, não tem nem ideia, né? Tipo assim, ó, pra mim não era um sonho, tá? Não era, tá? Você bem se não era. Não era meu sonho conhecer, porque, sei lá, tipo, eu não poderia ir nunca, nunca. Nem passou na minha cabeça. Como hoje a gente teve condição de vir pra cá, né, amor? Passar aqui, eu não sabia que era nem no México. Aí o Renato chegou falando, a gente viu num papel, na verdade. Aí a Tamir disse, nossa, amor, me levando lá, que não sei o que ia falar, amor. Nossa, mó caro, porque tem que pagar uma van, pagar... Aí, tipo, eu achei que os moleques não ia querer ir, o Renato chegou todo empolgado, eu quero conhecer, eu quero conhecer. Eu falei, mano, vamos. Então aproveitei, dei de presente, pro Atamir queria muito lá conhecer. Aproveitei de quebra e também, né, mano, conhecemos uma das sete maravilhas que existe no mundo, fechou? Tá isso, vou deixando o vídeo aqui se você gostou, mano. Deixa o like, comenta o que você tá achando dos vídeos aqui, beleza? no México, deixem ideias de vídeos o que vocês gostariam que eu trouxesse, que eu vou estar lendo os comentários e trazendo aqui, fechou? Eu vou indo nessa, valeu, falou, um... E aí 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 E aí